Dom Luiz Pepeu afirmou que a Arquidiocese de Vitória da Conquista na Bahia está em festa com a ordenação de dois novos sacerdotes. Com muita alegria que a Arquidiocese receberá esses novos presbíteros, novos pastores, a igreja precisa, necessita tanto. São os diáconos, atualmente, Técio e Nailson, que completaram seus estudos teológicos, agora também o estágio pastoral e como diáconos também, exercendo o seu ministério, se preparam para o próximo dia 21, agora de abril, para a sua ordenação presbiteral. E toda a igreja está envolvida, está feliz com a chegada desses dois novos pastores. As vocações vêm crescendo na Arquidiocese de Vitória da Conquista e Dom Pepeu convida os jovens que sentem esse chamado a darem o sim a Jesus. Nós estamos neste ano com o Propedeutico, juntamente com a Diocese de Bom Jesus da Lapa, são oito candidatos ali na nossa Arquidiocese, no Propedeutico. Depois temos também 23 seminaristas no Seminário Maior de Filosofia, com as dioceses também desta província eclesiástica de Vitória da Conquista, que são cinco dioceses e quatro estão fazendo a filosofia conosco já há muitos anos. E também temos, da própria Arquidiocese, dez seminaristas na teologia. Então, mostra que as vocações estão chegando, estão crescendo e nós deixamos também este apelo aos jovens, àqueles que sentirem este chamado, não tenham medo, deem o seu sim ao chamado de Jesus. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.